Narrador do Esporte TV, Dandan, falou sobre esse novo momento do Bahia no futebol brasileiro, tirando profissionais cabaritados do Fluminense para poder qualificar a base e, de certa forma, revolucionar o processo de formação de atletas com a nova metodologia. A gente vai trazer isso daqui, iremos falar também sobre Campeonato Baiano, por mais que o Bahia não jogue neste meio de semana pelo Campeonato Baiano e sim pela Copa do Norte, iremos trazer um panorama importante aí para saber se vai ser possível poupar nas duas últimas rodadas. Vamos falar sobre preparação para a Copa do Nordeste e outras coisas mais, mais um plantão tricolor. Vamos que vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bora! Fala nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, mais últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. O pedido é protocolar, mas é de coração. Fazendo isso tudo, você ajuda demais no crescimento do canal e também ajuda a plataforma a entender que você está curtindo o conteúdo e, evidentemente, vai ser mais notificado. Vamos começar falando sobre o Campeonato Baiano. A Federação Baiana de Futebol trouxe aí os duelos da sétima rodada do Baianão, que começam no dia de hoje. Hoje tem Itabuna e Barcelona de Lhéus, tem Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas, depois tem Juazeirense e Jacumina, Jacuipense e Jaqueia e o grande confronto da rodada, que é o Bavi, que vai acontecendo em Barradão no próximo domingo. Hoje tem esses dois primeiros jogos entre Itabuna e Barcelona de Lhéus, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. No momento, esse confronto entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas não interfere muito na nossa realidade. O Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas são o penúltimo e último colocados. Os dois estão hoje na zona que determina os rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Baiano. Dois times fortes nos últimos anos dentro da realidade estadual, mas que estão vivendo um campeonato bem turbulento, bem complicado, de muita dificuldade. Então, hoje é matar ou morrer para eles. Um deles pode até já encaminhar, quem sabe, um rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Baiano. Mas o jogo entre Itabuna e Barcelona de Lhéus nos interessa, até porque o Barcelona de Lhéus é o quarto colocado hoje com 10 pontos, enquanto o Itabuna é o oitavo colocado com 6 pontos. O Itabuna ganhando chegaria a 9, já colaria ali no G4, mas seguraria também o Barcelona de Lhéus. Então, o melhor resultado hoje é esse triunfo do Itabuna, que joga dentro de casa, diante do Barcelona de Lhéus, porque Breca, um dos times que está ali atrás do Bahia, brigando pela classificação, e o Bahia tem 13. Se o Bahia vencer, por exemplo, o Bavi e o Barcelona perder, o Barcelona já praticamente está impossível de alcançar o Bahia por conta do saldo de gols. Há uma discrepância muito grande do saldo de gols. O Bahia tem 13 gols de saldo, enquanto o Barcelona de Lhéus tem apenas um. E aí ficariam 6 pontos de diferença caso eles percam e o Bahia ganhe. Então, hoje é importante o Itabuna ganhar, superar a equipe do Barcelona de Lhéus. Assim como é importante o Bahia ganhar o Bavi, porque aí também o Vitória da Bahia praticamente não vai ter mais como alcançar o Bahia. E aí tem a Juazeirense aqui, que nessa rodada, como vocês podem ver, pega a equipe do Jacobina, que é a sexta colocada também. Seria interessante se o Jacobina ganhasse, se o jogo terminasse empatado. Por que eu estou falando isso, gente? Eu acho que a classificação do Bahia não está ameaçada, já está praticamente definida. Agora, evidentemente, que a liderança ainda não está garantida e é importante ficar líder para poder ter as vantagens necessárias na próxima fase. E o mais importante desses confrontos que eu estou falando aqui para vocês, de torcer, de secar e tal, não sei o quê, é que a gente pode ir para as últimas duas rodadas sem a necessidade de utilizar o time principal, ou até mesclado, ou até os reservas. Dá para utilizar o sub-20, dá para utilizar um time bem alternativo ali, para poder preservar os atletas e descansar em um momento tão importante como esse. A gente vai enfrentar hoje, amanhã, uma América de Natal pela Copa do Nordeste. Aí, domingo, já tem o Bavi, que é um jogo que tem uma carga emocional e física muito grande. E no meio da próxima semana, já tem um duelo pela Copa do Brasil. Então, está tendo muito jogo decisivo, muito jogo importante, e num curto espaço de tempo é fundamental aí adiantar o lado, se classificar com antecedência, para não correr riscos, tá? Eu falei aqui a posição de todo mundo, mas não mostrei para vocês a tabela. Então, deixa eu só mostrar a tabela do campeonato baiano, que atualmente é essa daí, ó. O baiano na liderança com 13 pontos, que são três pontos a mais do que o quinto colocado, que é o primeiro time fora da zona classificatória, tá? Bom, vamos falar agora sobre a preparação para a Copa do Nordeste. O Bahia pega a equipe do América de Natal e deve ter novidades, né? Árias e Estupiã devem aparecer ali na lista de relacionados. Existe a expectativa também para o Rezende e Cittadini, mas a gente ainda não tem essa certeza. E o Bahia divulgou, no dia de hoje, a preparação que já foi finalizada na manhã de hoje, lá no CTV Ariste Macedo. Tá aí, ó. O Nordeste, além do que faz o último treino, antes do América de Natal. O esquadrão está pronto para mais um compromisso pela Copa do Nordeste. Na manhã desta quarta, dia 14, no CTV Ariste Macedo, o grupo iniciou o dia assistindo um vídeo sobre os erros e acertos cometidos em Teresina contra o Rio do Piauí. Em seguida, no campo 1 do CT, o preparador físico Danilo Augusto liderou os jogadores durante uma ativação técnica e física. No mesmo local, porém, com outra divisão, a comissão técnica organizou um treinamento técnico. Um time posicionado em dois quadrados era obrigado a trocar passes, enquanto o adversário, representado por uma dupla, entrava no espaço para tentar roubar ou interceptar. Depois dessas, aconteceu um novo exercício, dessa vez voltado para detalhes táticos. A região se identificou com uma parte do grupo, no campo 1, aprimorando situações de jogo ofensivas e defensivas. Os outros, com o auxiliar Charles Rembrandt, trabalharam lances de bola parada no campo 2. Oscar Estupiando, Alcidadinho e Resende, novamente, participaram em tempo integral, além de áreas, né, que já vem treino normalmente. Então, todos devem ser relacionados aí. Essa é a tendência, pelo menos, para esse jogo contra a equipe do América de Natal. Vamos aguardar. Gente, nosso querido Renato Ngodevila, inclusive, a gente já relatou isso aqui no canal, né, falou que não tem possibilidade de Matheus Doria e tudo mais, mas ontem o Jonas Stelman trouxe a informação e a gente não trouxe os números, né, recente do atleta aí. Só para poder situar vocês, nesse ano de 2024, foram seis jogos, 71% de acerto no passe, 15% de acerto no passe longo, 58% de duelos ganhos, né, aéreos ganhos, 23 bolos recuperadas, zero drible sofrido, 50% de duelos ganhos, nove faltas, três cartões amarelos, 23 cortes, notas oferscore 6,5, esses são os números de Doria, que não seriam unanimidade, e que é canhoto, jogaria pela esquerda, posição que já está aí preenchida por Vitor Quest, que foi contratada recentemente, só para recapitular, nosso querido Renatinho Guedeville trouxe hoje, que o Bahia deve buscar ir no zagueiro para jogar pela direita, então o nome de Doria está praticamente descartado. Dan Dan do Sport TV, falou um pouco sobre esse momento novo do Bahia, das disputas com o Fluminense, e você vai ver aí agora. Ó, é muito bom para o Bahia, mas é ruim para o Fluminense, cara, o torcedor do Fluminense está preocupado, o Grupo City não está de brincadeira não, meu amigo, o Grupo City vai transformar o Bahia numa potência, meu amigo, o Grupo City foi em Xerém no início do ano, ele contratou mais de seis profissionais da base, Xerém, é o grande orgulho do Tricolor, ter a base de Xerém, que revela um monte de jogador todo ano. Seis, inclusive, o diretor geral, coordenador, metodológico, e ontem ou anteontem, pegou o diretor de análise de desempenho, Pedro Miranda, levou mais um, para formar uma super categoria de base, lá em Salvador, para o Bahia. Meu amigo, o Bahia não está de brincadeira não, porque vai contratar jogador para agora, e vai começar a formar, porque essa galera de Xerém, meu irmão, Xerém é um absurdo, e não é à toa, tem profissionais competentes, e o Bahia foi lá, raspou geral. Então, o torcedor do Fluminense, com certeza, está bolado, e com razão, e o do Bahia, meu irmão, pode esperar aí, anos e alguns anos, com essa galera que o Bahia levou, meu irmão, vai formar jogador a balde. Porra, o Grupo City, não está de brincadeira, Esse não está de brincadeira dele, é engraçado. Mas é isso, tem repercutido na mídia nacional, isso daí, é um tipo de informação, que às vezes não tem uma repercussão justa, e necessária, como eu julgo, por exemplo, eu até falei aqui no canal, já em algumas oportunidades sobre isso, teve um vídeo que rendeu bastante, mais de 30 mil visualizações, falando sobre como o Grupo City, quer de alguma forma, monopolizar a formação de atletas, no futebol brasileiro. Vai ser algo que vai ter reflexo, agora, a curto prazo? Não, mas a longo prazo, certamente vai chamar a atenção, e tudo isso que tem sido plantado, agora, vai ser colhido lá na frente, é um fato, então, há uma preocupação em montar o alenco, forte, o plantel qualificado agora, mas também há uma preocupação em ter o retorno técnico, financeiro lá na frente, através das contratações, das contratações desses profissionais qualificados, do Fluminense. Vamos aguardar e torcer. Bom, gente, é isso, este foi o nosso plantão do gol de hoje, se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe, um abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste, e você? E você?